Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo e para hoje gostava de vos mostrar como é que se faz um EQ dinâmico a partir do RE-EQ. O RE-EQ é um equalizador, é um stock plugin que vem com o Reaper e que através da modulação de parâmetros é possível torná-lo um EQ dinâmico. Eu vou escolher aqui duas pistas e vou escolher a primeira, vou escrever kick, nesta vou escrever base e vamos usar um exemplo muito simples, muito comum que é fazer com que o kick faça baixar o baixo em determinados momentos. Vou tirar aqui o Routing, que já tinha pré-preparado para vos poder explicar, então vou tirar o kick, vou escolher um sample, a tecla de ALT ENTER do NOT COPY, eu não quero pipi, agora CTRL-ALT-X para abrir o vídeo, o vídeo Explorer, vou escolher um kick, este kick vou copiar a tempo, se calhar está um bocadinho alto para o vídeo, vou baixar, ok, e agora vou escolher um RE-EQ, é um stock plugin também do Reaper, é um gerador de sine wave, de vários tipos de ondas, neste caso vou usar um sine wave, e vou escrever aqui em baixo, com a tecla do ALT, conseguem escrever, ALT e arrastar aparece um símbolo de um lápis, é só carregar na ALT e arrastar com o rato esquerdo, depois dois cliques em cima para abrir o editor MIDI, e vou fazer uma nota grave, dois cliques, arrastar, fechar, e neste momento não se ouviu nada porque não está a enviar para este canal, mas neste momento temos o kick e o baixo, o kick está um bocadinho alto, vamos baixar, ok, como podem ver estão os dois a vir para esta pista, esta pista funciona como se fosse um master, então o que é que acontece, eu agora quero enviar o kick para o baixo, basta ficar a agarrar onde diz route, aparece aquele símbolo do jackzinho, arrastam para onde diz baixo e vai aparecer este menu, o que é que eu quero fazer, eu quero enviar o áudio do output 1 e 2 do kick para a entrada 3 e 4 do baixo, ok, porquê 3 e 4, já vos vou explicar, no baixo temos o sintetizador, e se der play, conseguem ver que o kick já está a chegar ao input 3 e 4 desta pista, é isto que interessa, ou seja, kick, baixo, o kick envia para o baixo, e o baixo recebe o que vem do output 1 e 2 da pista do kick, no input 3 e 4, porque é aqui que vai ser importante, vamos então, reaq, e abrimos o reaq, e como é que tornamos o reaq um utilizador dinâmico, muito simples, vamos escolher por exemplo esta frequência, carregamos, temos que selecionar, selecionamos também gain, e agora neste momento no parâmetros, podemos fazer parâmetro, modelação de parâmetros, ok, este menu só aparece depois de clicar nestes parâmetros, não se esqueçam disso, vamos aos parâmetros, e vamos fazer com que ele seja controlado por um sinal de entrada, um sidechain, um sinal de entrada, vamos meter, ou podem ver automaticamente ele cria uma curva, porque este, a modelação, a base está toda no mínimo, vamos deixar a meio, vamos fazer com que o sinal venha pelo 3 e 4, foi o que escolhemos, e queremos que a direção seja negativa, porque se ficar em positiva, reparem o que acontece, automaticamente temos um EQ dinâmico, que podemos controlar o ataque, qual é o mínimo volume que queremos que aconteça, a descida, e o volume máximo, ok, para voltarem lá, basta carregar na frequência desta, desta banda, à modelação, voltamos cá, para fazer os ajustes que forem necessários, e depois podem controlar o ataque e o release, com base no BPM, se fizerem o calco de 60.000, dividir por 120, e vão dividir por 2, por 2, por 2, por 2, multiplicar por 2, e usar estes tempos, estes tempos são importantes para introduzir aqui, espero que tenha sido útil, até uma próxima meus amigos.